o pessoal o vídeo de hoje é uma dica que eu quero dar para você que está começando a trabalhar com celular e ainda não tem uma fonte de bancada como todo mundo sabe uma fonte de bancada custa caro né hoje você vai pagar em média em uma fonte dessas mais simples em média de 400 reais então eu estou aqui com essa esse chama-se book booster né sei que eu comprei no aliexpress é uma fonte regulável que vai de 0 5 a 30 volts eu achei ela muito bacana mesmo pessoal muito eficiente e nos testes que eu fiz ela se saiu muito bem eu não estou ganhando nada pessoal isso aqui numa propaganda não eu não estou mandando você comprar nada disso eu tô falando que para quem está começando e isso aqui é uma alternativa e você pode ter certeza que você não vai se decepcionar com esse produto aqui é uma propaganda não vou vou deixar link não vou deixar nada é se você procurar por book booster ó vou colocar aqui ó modelo para vocês verem aí ó eu vou deixar também na na legenda aí para vocês ver o modelo desse aqui existe vários modelos pessoal desses controladores aqui qual que é a vantagem disso aqui bom antes de mais nada eu peço que se você não é inscrito no canal se inscreva deixe também o seu joinha porque isso me incentiva a criar mais conteúdo como este para ajudar vocês e a vantagem disso aqui pessoal que você pode utilizar qualquer fonte que você tem na sua casa uma fonte fonte velha de pc uma fonte de notebooks qualquer fonte de alimentação de 5 volts acima e ela já vai funcionar como que ele funciona ele tem aqui ó só são quatro terminais ele é bem simples mesmo tá a ligação a operação também muito simples ó não sei se dá para vocês verem aí ele tem quatro terminais aqui aqui que a entrada né um positivo e negativo e sai positivo e negativo controlado né aqui você entra com uma atenção 12 volts 20 volts até 30 volts você pode ligar aí eu tô utilizando aqui uma fonte velha de notebooks para mostrar para vocês é uma fonte de 19 volts mas poderia ser um de 12 de 9 é o mais importante aqui é que você escolha uma fonte de no mínimo 4 amperes tá esse circuito aqui ele suporta até 4 amperes obviamente você pode utilizar uma fonte acima de 4 amperes isso não quer dizer nada é melhor ainda mas que eu recomendo que você utilize no mínimo uma fonte de 4 amperes é o suficiente para você ligar um notebook qualquer celular tablet qualquer aparelho eletrônico aí de baixo consumo né e uma coisa muito bacana aqui é o visor dele que mostra né atenção aquela está desligada pessoal né nesse momento que ela está desligada se eu apertar o botão aqui ó e observe que ela ligou e ela tá mostrando aqui uma atenção de saída de 2 volts e eu posso setar aqui atenção e amperagem que eu quero posso limitar a corrente elétrica controle de amperagem aqui na saída é interessante porque por exemplo você pega um aparelho que está com curto na placa e você vai alimentar essa placa com a fonte se ela não tem controle de corrente dependendo atenção que você injetar na placa você vai acabar de torrar o resto do circuito levantar trilha então aqui você limita a corrente que você quer se eu limitar aqui a corrente ó e ela tá com a corrente de de um pé né um ponto nove amperes eu vou colocar aqui ó 300 miliamperes por exemplo né ou apertando botão é aqui outra coisa bacana que ela tem quatro dígitos pessoal então ela mostra aqui o número real não é como se fosse uma fonte de três dígitos que os pontos de 300 miliamperes aqui seria o três aqui na segunda casa aqui indicando 30 né e pronto 300 miliamperes e agora eu vou dar dois toques aqui para lá sair e pronto aqui agora pessoal ó se eu fechar um curto aqui na saída aqui ó observe que ela vai indicar lá aqui tem a indicação de curto né ó ó o cc aqui ó curto-circuito e além de concursir porém a corrente aqui não ultrapassa 300 miliamperes né você vê que ela matou a minha voltagem aqui ó tá com a corrente aqui de 300 miliamperes que foi o máximo que eu estipulei aqui o fio não chega nem esquentar porque a corrente mesmo ela estando em curto aqui é baixo então isso é ótimo para quem vai trabalhar com aparelhos aí mais sensível como o celular por exemplo a operação dela é bem simples pessoal como vocês poderam ver aí ó por exemplo eu quero setar aqui uma tensão maior quero jogar aqui 12 volts na saída aqui eu vou dar um toque aqui ele aqui ele vai começar a piscar e com 12 volts e o seu apertar lá novamente aqui para o 3 para zerar ali tá dando 12,3 e pronto acertei 12 volts na saída eu posso dar mais um toque aqui aqui eu posso estipular quantos amperes eu quero é também eu vou colocar aqui por exemplo um amper na saída pronto eu expulei 12 volts e um amper aqui na saída então é muito bacana ela tem outras funções aqui aqui pessoal que eu não vou entrar em detalhe mas a operação básica é basicamente isso outra coisa legal que aqui por exemplo ela tá saída agora ela está alimentada aqui mandando 12 volts aqui na saída e se eu apertar aqui dá um toque aqui pronto desliguei aqui ela já não sai mais nada aqui ela continua alimentada aqui acesa mostrando que está alimentada porém não manda nada aqui na saída bom então tá aí uma alternativa para quem não tem uma fonte de bancada tá começando quer gastar pouco essa aqui essa fonte custa em média de 70 reais tá com certeza ela vai ser melhor do que você comprar essas fontes muito barato aí que rapidinho você vai ter problema eu falo por experiência própria elas queimam muito fácil não tem proteção isso aqui é uma fonte com proteção um circuito bem elaborado bem intuitivo fácil de mexer e na minha opinião muito eficiente eu vou inclusive utilizar um gabinete de uma fonte velha que eu tenho aqui eu vou aproveitar esses bornes aqui e o botão de ligar para instalar ela aqui né vou colocar ela aqui ó para utilizar então tá aí pessoal uma fonte barata que você pode montar aí com sucatas tá você comprando esse conversorzinho aqui você pode utilizar qualquer fonte que você tem na sua casa e um gabinete você pode comprar esses bornes aqui que isso é super barato também utilizar qualquer caixa né isso aqui eu aproveitei uma caixa velha de fonte mas você pode montar em qualquer caixa e aqui ela vai com certeza a gente ajudar muito aí no seu trabalho porque ela é bem precisa mesmo medir aqui com multímetro aqui atenção muito precisa a corrente que também o circuito de proteção funciona certinho uma vez que você estabelece que a corrente ultrapassou a corrente ela já acusa aqui que tem sobrecarga estão funcionando perfeitamente gostei muito mesmo não é uma propaganda não é nada apenas uma dica aí para você que quer iniciar aí com uma fonte de entrada e uma fonte barata essa pode ser uma alternativa é bom pessoal essa foi a dica de hoje eu espero ter ajudado essa dica foi útil para você dar o seu joinha compartilha esse vídeo nos ajuda a manter o nosso canal valeu e até o próximo